E o Ministério da Saúde enviou quase 18 toneladas de larvicida para estados do Nordeste e Sudeste. O produto é utilizado para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. A quantidade enviada para os estados é suficiente para tratar 9 bilhões de litros de água, o que equivale a mais de 3 mil piscinas olímpicas.